Mais um vídeo aqui do canal, sejam muito bem-vindos se você é nova ou novo por aqui, eu já vou pedir a gentileza de você se inscrever aqui no nosso canal Se gostar do conteúdo, deixa seu like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho das notificações, tá legal? E no vídeo de hoje eu estou trazendo aí para vocês mais algumas opções do Fiat Sienna, agora aí com preços a partir de 7 mil reais, tá legal? Se você gosta aí desse carro, fique até o final do vídeo para você ver se está valendo a pena a compra ou não desse Fiat Sienna, tá legal? E eu também quero saber, me conta aqui nos comentários de qual cidade que você está assistindo os nossos vídeos Pode comentar aqui embaixo para a gente estar interagindo, tá legal? Então é isso aí meus amigos, sem mais delongas, pode soltar a vinheta Vamos lá, começando logo de cara com a nossa primeira opção de 7 mil reais Eu achei esse Fiat Sienna, tá? No site da OLX Eu verifiquei, entrei até em contato aí com o vendedor, não é golpe, tá? O preço está muito bom Esse Fiat Sienna, ele é do ano de 1998 Ele está localizado aí em Bauru Mais precisamente aí no bairro Parque Santa Edvige Se tem alguém aí de Bauru, comenta aqui embaixo Esse Fiat Sienna, ele vem com motor 1.6, tá? Ele é o modelo estilo Sport Tem 16 válvulas É a gasolina, ele vem na cor prata Ele conta com 216 mil quilômetros rodados Tem direção hidráulica, tem ar-condicionado, travas e vidros todos elétricos Final da sua placa número 8 E ele já vem aí com quatro portas, tá legal? Pelas fotos aqui a gente percebe que ele precisa fazer alguns detalhes aqui, né? Na pintura, ele está queimado de sol Mas se você ver internamente, ele está muito bem conservado, tá? Os bancos, o volante, não tem quase nenhum rasgo aqui no volante Por dentro, a interna dele está muito boa, tá? Somente mesmo a pintura dele que está um pouco queimada E aí você teria que levar aí no funileiro, no pintor, né? Para ele dar uma demão aí Mas o carro fica zerinho, tá legal? Se você ficou interessado O vendedor está pedindo apenas 7 mil reais Nesse Fiat Sienna, ano 98, motor 1.6, na cor prata Lembrando a vocês, eu vou deixar o contato aí do vendedor no link Que vai ficar aqui na descrição do vídeo, combinado? Agora vamos para a nossa segunda opção Trago aí para vocês um Fiat Sienna Muito bonito também, tá? Ele vem na cor verde Um tom de verde aí um pouco mais escuro Ele está localizado aí na cidade de Afonso Cláudio, no Espírito Santo O motor dele é 1.0 MPI Ele tem 8 válvulas, é a gasolina e tem 4 portas, tá legal? Ano e modelo de fabricação 1999 Ele conta com 127 mil quilômetros rodados O final da sua placa é o número 7 E o vendedor está informando que está aceitando troca E que o IPVA e o licenciamento já foram pagos, tá legal? Além disso, ele conta com ar-condicionado Travas e vidros elétricos E também direção hidráulica O vendedor Igor, aí de Afonso Cláudio, no Espírito Santo Está pedindo aí o valor de 14 mil reais nesse Fiat Sienna Na cor verde do ano de 99 Partiu para a nossa terceira opção Trago aí um Fiat Sienna Porém o modelo dele é um pouco mais novo, tá? Ele vem na cor branca Esse Fiat Sienna está localizado na cidade do Rio de Janeiro O motor dele é 1.4 MPI Versão ELX, tá? Ele tem 8 válvulas Já é flex Tem 4 portas Para-choque também já na cor do veículo Ano e modelo de fabricação 2008 Ele tem 191 mil quilômetros rodados Ele também tem kit GNV, tá? Pessoal aí do Rio de Janeiro Os cariocas, eles utilizam bastante o kit GNV O final da placa número 5 Vendedor aceita a troca E informa que o IPVA e o licenciamento já foram pagos Além disso, esse Fiat Sienna conta com alarme Ar-condicionado Vidros e travas elétricas Direção hidráulica E bancos em couro Ele está localizado na loja ARS Motors Lá no Rio de Janeiro E o pessoal da loja está pedindo aí o valor de 17 mil reais Nesse Fiat Sienna na cor branca do ano de 2008 Porém, eles estão dispostos a negociação Se você quer carioca ou fluminense aí do Rio de Janeiro Dá um pulinho na loja Vai conhecer pessoalmente esse carro Quem sabe você não está fechando um bom negócio aí ainda esse ano Agora sim, partiu para a nossa quarta opção Trago aí para vocês um Fiat Sienna Esse Fiat Sienna está localizado em São Vicente No litoral sul de São Paulo O motor dele é 1.0 MPI Fire A versão é a Celebration Ele tem 8 válvulas Já é flex Tem 4 portas Ano e modelo de fabricação 2010 Ele conta com 123 mil quilômetros rodados Ele vem na cor preta Vendedor aceita a troca O final da sua placa é o número 8 Ele é o único dono E também está com IPVA e o licenciamento pagos Está legal? Além disso, ele conta com desembassador traseiro Travas, vidros elétricos E direção hidráulica como itens opcionais Ficou interessado? A vendedora Cláudia de São Vicente Está pedindo valor de 18 mil reais nesse Fiat Sienna Na cor preta do ano de 2010 Bora para a nossa última opção Trago aí esse lindo Fiat Sienna Localizado na cidade de Paraguaçu, Minas Gerais Ele é do ano de 2006, modelo 2007 Tem 190 mil quilômetros rodados Motor 1.0 MPI Fire 8 válvulas Ele é flex Tem 4 portas Ele vem aí na cor azul marinho Segundo o vendedor colocou aqui no anúncio Ele está aceitando troca também Final da placa desse Fiat Sienna é o número 3 E ele conta com alarme e bancos em couro Como itens opcionais E o pessoal da loja aqui não colocou sobre IPVA e licenciamento Teria que entrar em contato com eles automaticamente aí Tá legal? Ficou interessado? Esse Fiat Sienna está saindo por apenas 18 mil reais, tá? Lembrando a vocês Caso vocês se interessem por algum dos carros Que eu falei aqui nesse vídeo de hoje, tá? Eu vou deixar todos os contatos no link Que vai ficar aqui na descrição do vídeo É só você clicar Vai ser direcionado automaticamente aí Para a página do anúncio E lá você tem infinitas possibilidades De entrar em contato com o vendedor Através de WhatsApp Através de e-mail E através de chamada de vídeo Tá legal? Então é isso aí, meus amigos Essas foram todas as opções aí Do Fiat Sienna Com preços a partir de 7 mil reais Se você gostou do nosso vídeo Já deixa seu like Se inscreva no nosso canal Se você ainda não é inscrito E não se esqueça, lógico De ativar o sininho das notificações Para você ser o primeiro a ser avisado Assim que eu posto algum vídeo aqui no canal E lembrando vocês que tem vídeo Todos os dias A partir das 18 horas Tá legal? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau